Eu desacreditei, cara. Foi uma coisa assim, surreal. Pra gente foi muito surreal, né? Porque na época a gente tava lá só jogando o jogo e viveram o nosso jogo, competindo. E de repente o Neymar caralho os caras são foda, velho. Quero aprender o bagulho. Mano, pô. A gente foi pro Rio de Janeiro lá, pra mim, mano, foi uma experiência surreal, cara. Nem eu acreditei. Como que foi? Ele chegou através de um agente? Como que ele chegou em contato com vocês? Na época, a gente tinha muita amizade com o Akari. Ainda temos amizade com o Akari também. Não sei quem é o Akari. O Akari é um dos fundadores da FURIA hoje em dia. Tá. E... a gente era bem amigo dele, então ele falou, ó, Neymar vai estar no Rio de Janeiro, ele quer conhecer ele? A gente falou, ó, vamos lá então, né? Pensando que é só lá convencer o cara, né? E aí, beleza, né? Pô, já tinha uns 50pc lá, tô pautorando e... Que foda! Nossa, muito foda isso, muito foda. Aí você chega... Deve ser muito louco. Aí tu chega lá, o Neymar, caralho, tava esperando vocês. Ó, eu tô no time aí, ó, vamos tirar aqui, ó, para o Ipa. Pô, foi muito maneiro, cara. E ele já sabia jogar? Não, na época ele não sabia jogar ainda. Ele sabia jogar um pouquinho do CS1.6, que ele falou que ele jogava na Slumhouse antigamente, mas ele aprendeu muito rápido, cara. Tipo assim, coisa de ensinar ele 5, 6 minutos lá e ele já mandando bala já e o bicho pegando. É, eu tava falando pra você aí que mais cedo que eu vi um round dele aí, de pistolinha, defendendo, sei lá, um bomb site lá. Sinistro, o cara jogando direitinho, cara. É. E aí ele sai vibrando quando ele mata geral. Muito foda, muito foda. Mas quem que tu tava jogando com ele nesse dia? Não, esse dia eu não tava jogando não. Agora eu tô no Brasil, tô de férias, tô... Não tá jogando porra nenhuma. Tô longe de computador. Faz quanto tempo? Tô de férias? Faz, eu cheguei dia 4 de dezembro. Isso não... O que que tu acha de ficar esse tempo sem jogar? Porque assim, tem que manter a alta performance, você imagina. Geralmente quando a gente volta, a gente tem um período de tempo pra se adaptar, né? Então hoje dá praticamente quase 3 semanas. 3 semanas dá pra se adaptar muito rápido. É. Porque aí eu sento lá e não saio mais, né? Faz tempo que você não tirava férias? Fazia, eu... As minhas últimas férias que eu tirei foram de 15 dias. E eu não consegui voltar pro Brasil, né? Por causa da pandemia. Então eu fiquei... A última vez que eu pisei no Brasil foi 1 de janeiro. Então eu fiquei 11 meses sem voltar pra cá. Então agora eu não quero olhar pro computador. Só quero ficar com minha família, minha namorada e ficar de boa. Então a namorada tá aqui? Ela é daqui? É, ela é de Campinas. Tá, mas aí ela é do Brasil, aí? É, ela é do Brasil. Campinas fica no Brasil. E aí